Inclusive, a gente pode pegar essa informação aí da sexta-feira e levar para o fim de semana. A princípio, sábado e domingo, dias de sol e de calor. E hoje é dia das suas dicas de eventos para o fim de semana, com as condições do tempo. O que é que temos para hoje? Bom, a gente começa então por uma boa opção lá de Alfredo Wagner, onde o domingo acontece o segundo pedal da integração. O caminho irá passar por mirantes, grutos e cachoeiros, tudo em meio à natureza da região serrana. Quem quiser participar, a inscrição é de R$ 35,00. E o tempo deve colaborar na região, a previsão é de um domingo de sol, temperatura subindo, coloquei ali de 26 para 28 graus, tem um bom aquecimento.